Fala galera do MMA Premium, a gente tá aqui de volta, dessa vez com o Leonardo Justo, que venceu uma baita luta e veio por finalização. Narra aqui pra nós como é que tu conseguiu levar o cara até a finalização, porque você estava trocando até ali. Ah, eu sabia que o jogo dele era essa, a trocação, vir pra cima, que ele ia acabar a luta logo no começo. Então a estratégia era manter a calma, manter a distância quando ele vim, tinha que botar pro chão e fazer o que a gente sabe de melhor. Ali ele deu uma brecha, mesmo ele ficando numa posição de vantagem, ele acabou deixando um braço aí pra mim. E a minha especialidade é a Kimura, então infelizmente pra ele, infelizmente pra mim, ele conseguiu encaixar a Kimura e eu falei, agora é só só depois da finalização aqui. E graças a Deus ali, um cara bem duro, ele conseguiu defender a Kimura, mas mesmo assim eu acabei evoluindo pra um armlock, e aí do armlock ele não conseguiu escapar e conseguiu sair com a vitória hoje, graças a Deus. O jiu-jitsu é a tua arte mãe, ou tu prefere trocar? Isso aí, tu estava preparado pra essa luta específica? Eu, o jiu-jitsu é a minha arte mãe, que a gente falou, mas eu me preparei pra trocação, porque eu sabia que ele ia vir assim, treinei e fiz um campo perfeito aí, o Felipe Boaventura me ajudou bastante na parte de trocação, fora meu professor aéreo de boxe, e era isso aí, o jogo era esse, era encurtar, levar pro chão e finalizar, porque a gente sabia que a falha dele era o chão. Perfeito, então é isso aí galera, deixa um recado pro pessoal do MMA Prêmio que está nos assistindo. Valeu galera do MMA Prêmio aí, valeu Brazo, obrigado pela oportunidade de aparecer e mostrar o serviço, da gente falar um pouco sobre isso aqui, né cara. Falou galera, aí, se curtiu aí a luta aí, curtir o meu trabalho, me segue lá nas redes sociais, lá just.lgj, e é isso aí, tamo junto, osse. Tamo junto, osse, e segue o XFest.